E o governo está investindo 50 bilhões de reais para preservar empregos e ajudar empresas durante a pandemia. O bem-benefício emergencial é concedido quando há acordos entre patrões e empregados com redução proporcional de jornada e salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho. A medida é mais um passo do governo federal para evitar o avanço da crise econômica gerada pela pandemia. O programa espera preservar até 8 milhões e meio de empregos, beneficiando cerca de 24 milhões e meio de trabalhadores com carteira assinada. Já temos mais de 4 milhões de contratos registrados, o que significa basicamente 4 milhões de empregos que foram realmente preservados. Então, as medidas servem para poder oferecer um colchão de amortecimento para as famílias brasileiras que precisam, nesse momento, de tranquilidade. O valor do benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego de cada trabalhador. Se a opção escolhida for a redução da jornada e do salário, o contrato tem duração de 3 meses e será pago o percentual do seguro-desemprego equivalente ao da redução. Nos casos de suspensão temporária do contrato, a duração é de 60 dias e o empregado vai receber 100% do seguro-desemprego. A empresária Melissa Mateu confirma. A nova medida conseguiu evitar a demissão de grande parte de seus 40 funcionários. Eu tenho empresa em dois segmentos diferentes, ambos muito afetados pela pandemia. E uma alternativa que eu encontrei foi lançar a mão do programa oferecido pelo governo de apoio ao pagamento dos salários. Rondinelli é funcionário de um cartório em Brasília. Este mês, ele e outros colegas tiveram a jornada de trabalho reduzida pela metade. Agora, aguardam a parcela do governo. Fico feliz pela iniciativa do governo federal, ainda não recebi essa quantia. Espero que eles honrem com esse compromisso para que eles possam ajudar a todos os brasileiros que venham solicitar esse complemento. Proteção do empregado, proteção da empresa e proteção do empresário. Não há empregado sem empresa e não há empresa sem empresário. Essas são nossas premissas. Estamos protegendo os mais vulneráveis. Obrigado. 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 Obrigado.